A namorada do meu irmão tem um alter ego do meu filho. Tenho 34 anos, a esposa tem 32 anos, o irmão tem 27 anos e a namorada do irmão tem 26 anos. Estou procurando conselhos aqui porque isso está completamente além da minha cabeça e minha reação inicial a isso provavelmente está muito errada. Meu irmão está namorando sua namorada há cerca de um ano. Ela é uma garota legal, mas às vezes seu comportamento é estranho e errático. Ela pediu repetidamente para ser babado os meus filhos, menina e menino, 3 e 5. Minha esposa e eu sempre dissemos não. Neste fim de semana fizemos um churrasco e ela estava agindo de forma extremamente estranha, apenas falando com voz de bebê, sem falar com nenhum dos adultos, correndo com as crianças. Minha esposa me puxou de lado a certa altura, extremamente chateada. Ela a encontrou em nosso quarto de criança de 3 anos, em seu cercadinho, área de bolinhas, chupando o dedo coberto pelos cobertores de nossas filhas com todos os seus bichinhos de pelúcia. Minha esposa estava completamente confusa sobre o que estava acontecendo e quando perguntou à namorada do meu irmão o que ela estava fazendo, ela respondeu com voz de bebê que estava cansada e precisava de fraldas. Minha esposa veio imediatamente me buscar e nós dois confrontamos meu irmão para perguntar o que diabos estava acontecendo. Meu irmão ficou extremamente envergonhado. Ele disse que sua namorada tem transtorno dissociativo de identidade e um de seus alterados é uma menina de 3 anos. Minha esposa e eu não sabemos nada sobre esse distúrbio, então não dissemos nada, apenas dissemos a ele para, por favor, ir buscá-la e mantê-la fora do quarto de nossos filhos. Ele foi buscá-la, mas em 15 minutos ainda não havia saído. Fui ver o que estava acontecendo e a namorada dele ficou extremamente chateada, insistindo para que ele a chamasse de Avari, o nome da nossa filha. Essa foi a gota d'água para minha esposa. Ela disse para ela ir embora. A namorada do irmão começou a soluçar usando sua voz de bebê, dizendo que estava confusa e não entendia por que todo mundo está sendo mal com ela e chamando-a pelo nome errado. Naquela noite, meu irmão ligou e admitiu que não só um de seus alterados tem 3 anos de idade, mas é muito especificamente nosso filho de 3 anos. Ele disse que não pode falar com ela sobre isso porque quando ela não é seu alter, a Valen ela não se lembra de nada e quando ela é seu alter a Valen ela não é racional. Minha esposa e eu dissemos ao meu irmão que ela não tem mais permissão para participar de eventos familiares e que ela não pode mais ficar perto de nossos filhos. Minha esposa ficou extremamente chateada e disse ao meu irmão que a namorada dele era psicótica e que ela não entenderia por que ele ainda estava com alguém assim. Meu irmão está chateado porque minha esposa disse essas coisas sobre ela e disse que entende que ficaríamos chateados por ela ter um alter de nossa filha, mas ela não pode evitar e deveríamos ser mais compreensivos porque é um distúrbio devido a trauma de infância. Minha esposa e eu lidamos com isso da maneira certa? Não sabemos nada sobre esse distúrbio e, ao pesquisar sobre ele, a definição médica não parece corresponder à forma como a namorada do meu irmão está agindo. Adicionando de um comentário porque parece relevante. Ela não tem um diagnóstico oficial. Aparentemente foi rude da minha parte eu perguntar se ela estava recebendo tratamento ou tinha um diagnóstico porque a terapia não está disponível para todos e o autodiagnóstico é válido. Ela vem de uma família muito rica e definitivamente tem recursos para fazer terapia e um diagnóstico adequado. Então, para começar, minha esposa e eu fizemos muitas pesquisas sobre o transtorno dissociativo de identidade. De cara, serei franco aqui. Não acredito na moda TDI ou em qualquer coisa que venha junto com ela. Não creio que as pessoas sejam programadas para serem sistemas. Não acho que as pessoas façam ficções sobre personagens de TV ou filmes. Definitivamente não acho que seja possível fazer uma alteração de uma menina específica de 3 anos. Eu acho que tudo isso é besteira em busca de atenção. Não sei sobre a validade do TDI real. Se ele existe, por que neste momento ele está sendo tão falsificado que é impossível descobrir se é um distúrbio real ou não? Eu definitivamente não acho que se alguém realmente tivesse TDI, estaria no Reddit conversando casualmente fazendo vídeos sobre conhecer os halters e besteiras assim. E não, eu não acho que estar no DSM prove qualquer validade. Eu realmente acho que se você realmente está convencido de que tem TID, provavelmente tem algum tipo de distúrbio que deveria ser examinado por um médico de verdade e respeitável. Agora que isso está fora do caminho, minha esposa e eu tivemos notícias de meu irmão depois da festa. Ele ainda acha que devemos desculpas à namorada dele. Dissemos a ele que ele nos devia desculpas por não nos contar sobre o comportamento errático e psicótico de sua namorada. Não estou usando o termo psicótico para ser um insulto. Eu realmente acho que ela está passando por algum tipo de psicose. Minha esposa disse isso a ele devido a sua extraordinária falta de julgamento ao trazê-la para perto de nossa família e de nossos filhos. Quando ele sabia disso, não nos sentíamos confortáveis em tê-lo perto de nossos filhos sem um de nós diretamente presente. Nós o encorajamos a levá-la a um médico de verdade e fazer um exame. Dissemos a ele que estaríamos dispostos a ajudá-la a procurar médicos na área se ela precisasse de apoio e não quisesse envolver sua família nisso por qualquer motivo. Mas também dissemos a ele que em nenhuma circunstância ela teria permissão para ficar perto de nossos filhos novamente, a menos que passasse por terapia intensiva, percebesse que o que fez foi errado e pedisse desculpas por isso. Obrigado a todos por nos empurrar na direção certa sobre o que fazer. Nós realmente apreciamos todas as suas contribuições e comentários. Para esclarecer, não estou dizendo que o TDI não seja real, não sei. Acho que todos vocês sabem do que estou falando. Eu não acredito na mídia social Didi. O conheço Zalter se veja me mudar. Bobagem. E sim, ela tem uma conta no Twitter onde finge ser minha filha. Tenho 34 anos, a esposa tem 32 anos, o irmão tem 27 anos e a namorada do irmão tem 26 anos. Minha esposa e eu recentemente encontramos a namorada do meu irmão no quarto de nossas filhas de 3 anos. Ela se recusou a sair e insistiu que seu nome era Minhas Filhas. Descobrimos que ela está convencida de que tem transtorno dissociativo de identidade, e uma de suas alterações é Minha Filha. Esta provavelmente será minha última atualização porque desde então cortamos todo o contato com ela e meu irmão e estamos em contato com a polícia. Ela se recusou a receber ajuda psiquiátrica de internação de boa vontade, mas sua família a colocou sob 5.150. Para encurtar a história, ela abordou nosso filho enquanto estava no parque com a babá. Felizmente a babá sabe da situação e retirou nossa filha imediatamente, contatou a polícia e depois nos contatou. Ela tentou contar a nossa babá que havíamos dito a ela para pegar nossa filha e levá-la para a casa da avó. Ela esperou até que estivesse perto do fim do turno da nossa babá para tornar tudo mais verossímil. Felizmente a babá nem se envolveu com ela. Ela simplesmente pegou nossa filha e foi embora, registrando todo o incidente para ter provas. Ela correu atrás da babá, dizendo a nossa filha vá em frente, avalem, diga a ela que você me conhece. Nós vamos para as vovós. A família dela nos disse que nunca houve nenhum abuso na família. Ela nunca afirmou a eles que tinha TDI, embora eles suspeitassem há muito tempo que ela tinha transtorno de personalidade histrionica. Meu irmão não nos contatou desde que isso aconteceu, mas minha esposa não quer contato com ele de qualquer maneira, e eu concordo com ela. Mais uma vez, obrigado por todos os seus conselhos e votos de felicidades. Embora ela nunca mais tenha permissão para ficar perto da minha família, estou incrivelmente feliz por ela estar recebendo ajuda que precisa e espero que sua recuperação e tratamento corra bem para ela, e desejo-lhe o melhor. Obrigado. 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 Obrigado.